O amor que você deu, é seu, é seu, é seu E a quem você deu, não importa se usou Não importa se o pisou, não importa se o perdeu Isso é problema seu Imagina se o farol, além de viver tão só Fosse culpa à sua luz Pelo barco que passou sem perceber Este bem que ele conduz A alegria de farol É tomar lições do sol É viver de se entregar Quanto mais sua luz se perde pelo mar Mais luz ele tem pra dar Imagina se o farol, além de viver tão só Você culpa à sua luz Pelo barco que passou sem perceber Este bem que ele conduz A alegria de farol É tomar lições do sol É tomar lições do sol É viver de se entregar Quanto mais sua luz se perde pelo mar Mais luz ele tem pra dar Quanto mais sua luz se perde pelo mar Mais luz ele tem pra dar Tchau 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 Tchau